A Natália está acompanhando, atenção aí ó, uma onda de furtos em lojas do centro de Goiânia vem assustando comerciantes. Meu amigo, é o seguinte, o centro de Goiânia teve até um projeto de revitalização anunciado pelo prefeito Algério Cruz, mas o certo é, o centro está abandonado, servindo aí à noite, madrugada ali, é só ladrão zoar de drogas circulando ali, gente, é um negócio muito complicado e a Natália vai trazer mais detalhes. Uma dor de cabeça para quem tenta sobreviver num centro praticamente abandonado pelo público, né Natália? Exatamente, Aloares, bom dia para você, para quem está acompanhando a gente. Os comerciantes aqui do centro, pelo menos as pessoas com quem eu vou conversar, são aqueles que estão aqui há 10 anos, 20, alguns 30, 40 anos e eles falam sempre a mesma coisa. A gente nunca viu uma situação como essa, você disse muito bem, o centro está abandonado. Eu estou aqui na Rua 4, entre a Avenida Araguaia e a Goiás, para mostrar a realidade desses comerciantes. O primeiro com quem eu vou conversar é o Rogério, ele é dono de uma loja de streetwear, né? Vende roupas para jovens, pessoal que gosta de ir de um skate e tudo mais. Rogério, quantos assaltos aqui recentemente, como é que tem sido a realidade aqui? Então, aqui está sendo todos os dias, todos os dias. A nossa loja mesmo foi furtada no dia 22, no dia 23. Semana passada? Semana passada. Um dia depois do outro? Um dia depois do outro. Aí, depois foi o vizinho da Silvio, foi tentar assaltar a outra loja ali, assaltar, parece que aduiu-se também, três vezes. Eles vêm em que hora, esses criminosos? Durante o dia... Ah, de madrugada. De madrugada, sempre de madrugada. As filmagens mostram de madrugada. O Rogério chegou a pedir, o Loares, para o pessoal da Polícia Militar, as imagens daquela câmera ali, que a gente sabe que são câmeras da Prefeitura, aquela que fica ali pertinho do semáforo. O que o policial te falou? Eu perguntei para o policial, porque a gente veio à Polícia Técnica Científica, né? Veio fazer o... A perícia. A perícia. E chamei também a polícia. A polícia falou que essas câmeras não estão funcionando, não têm acesso à imagem. Eles não têm direito mais à licitação, perderam a licitação, e aí não está funcionando. Não está funcionando. Então, a gente está em total descaso mesmo. Aí, a gente conversou, teve até uma... Falou com algumas polícias, amigos e tal, que está fazendo uma ronda, mas na parte da manhã, de noite, que está... Aqui está... Deus dará. Deixa eu conversar com outro comerciante. O senhor já tem loja aqui há quanto tempo? Há 30 anos. Passou por uma situação assim? Eu nunca vi, eu nunca vi, porque aqui é todo dia uma loja contemplada. Na sua loja já foram quantas vezes? O senhor consegue se lembrar? Foi duas vezes. Nesse mês? Nesse mês. E do mesmo jeito que o Rogério está falando? Durante a madrugada, arromba a porta? Não, eles veem... Muitas vezes eu venho aqui até meia-noite, não tem ninguém, eles veem da madrugada. É desse jeito que eles costumam... E outra coisa, nós precisamos de polícia aqui à noite, não é durante o dia, não. De dia também, mas à noite principalmente. Mas é à noite. O Jairo é dono de uma livraria evangélica, até na livraria estão entrando, meu irmão? Como é que é? O que eles fazem ali? Na verdade, a minha loja ainda não entraram, graças a Deus. Mas os meus vizinhos, né, vários... Isso te preocupa? Não, me preocupa muito, né? Então estou tomando todo o cuidado de segurança. Mas o que queremos é um policiamento à noite e de madrugada, né? Porque é o horário que eles estão fazendo, atacando os comércios aqui na região. Tem um outro comerciante, vou pedir licença pra vocês, que é aqui do lado. Ô, Cisne, dá uma chegadinha aqui. Essa daqui é uma loja muito grande, muito tradicional aqui na Rua 4 também, porque é uma loja de utilidades, vende produtos pra casa e tudo mais. Ô, Yuri, dá uma chegadinha aqui. O Yuri vai contar pra gente, porque essa noite, Cisne, vem aqui enquanto o Yuri tá chegando. Os criminosos conseguiram quebrar o cantinho ali da porta. O pessoal já pagou pra arrumar, é lógico. Eles não podem passar o dia sem essa porta aqui. Ô, Yuri, o que eles fizeram aqui? Arrombaram essa porta, entraram e aí? Eles entraram aí, vasculharam o caixa, ficaram uns 10 minutos lá olhando, o alarme disparou. Enquanto o alarme ficou disparado, eles foram no pacote, roubaram a televisão, colocou aqui de fora. Enquanto isso, tinha outro comparsa deles bem na esquina, aparentemente, porque ele veio correndo logo em seguida que a TV tinha sido roubada. São pessoas novas? Dá pra perceber, assim, que se trata de pessoas, talvez usuários de droga, que é geralmente o que a gente vê, né? Infelizmente, não. Porque tava vestido decentemente, tava de roupa normal, não tava nada rasgado, não aparente nenhum traço de uma pessoa que usa droga mesmo. Alguém que mora na rua. Pareceu que foi algo planejado. E esse é o detalhe que os comerciantes falam aqui, Oluários, porque antes, até aqui no centro mesmo, a gente vê muitos moradores de rua e isso acontece muito, né? Usuários de droga ali da Goiás, então, tem pra tudo quanto é lado. E eram essas pessoas que geralmente cometiam pequenos furtos. Mas agora a situação tá diferente. Vou conversar com o Rogério aqui de novo. Não é assim, vem, rouba um tênis, um boné, não. É muita coisa. É muita coisa. Eles já vêm planejado, igual as mercadorias que eles roubaram da gente, são mercadorias importadas. Então, ele parece que já vem vigiando a loja pra ver quais são os produtos. Inclusive, eles deixaram, por exemplo, os óculos nacionais, eles não roubaram, eles roubaram só os importados. Sabiam exatamente o que que... Os lojas, só os importados. Então, é... E não são pequenas, porque anteontem pegaram um ladrão roubando a banquinha de açaí. Mas é um ladrãozinho pequeno, porque tava na frente do hotel. Então, eu acho que o hotel acionou a polícia na hora. Mas são pessoas que tão vindo aqui mesmo pra... Sabendo o que tão fazendo. Sabendo o que vai fazer, pra passar a mercadoria pra frente, né? A gente procurou o pessoal da polícia militar. Inclusive, desse tempo que a gente tá aqui, tem 40 minutos. Eu não vi nenhuma viatura aqui. O Rogério disse que durante o dia eles até passam, mas às vezes não ficam aqui. O que a polícia militar disse foi o seguinte, Aloares, que essa demanda, nessa solicitação, foi repassada pro comando do 38º Batalhão da Polícia Militar, que é a unidade responsável pelo policiamento aqui, disseram que sim, que as viaturas passam aqui, mas que vão intensificar essa atividade preventiva e ostensiva. Mas tem que reforçar, gente, que o pessoal quer viatura aqui durante a noite, porque é a noite que os criminosos estão agindo. Agora, um dado, eu até li aqui pros comerciantes que chamou a atenção, é que eles mandaram que teve uma redução de quase 25% nos furtos em residência, redução de quase 30% em relação a furto a transeunte, que são as pessoas que ficam passando por aqui, as pessoas que vêm comprar, e que houve uma redução, só nesse ano de 2023, de quase 20% no número de furto a comércios. Teve redução mesmo? Não, muito pelo contrário. Agora, aumentou, porque a gente tinha pequenos furtos, inclusive, essa loja que você acabou de ver, a nossa loja, a gente investiu um valor muito alto pra porta elétrica, entendeu? Porque a porta elétrica é mais difícil de furtar. Então, a gente, além de ter gastado, a gente gasta com câmera, gasta com... Mas ele sempre dá um jeito de saber. Não, agora a porta elétrica rouba sim. E ainda tem o prejuízo que fica com a mercadoria que vai embora, viu, Oloares? Pois é, um problema sério, viu, Natália? Porque no centro, o que a gente vê, o maior problema, são os usuários de drogas, moradores de rua, né? Você pega ali Independência, Praça do Trabalhador próximo à rodoviária, Subina Goiás, aquelas ruas próximas ali ao Parque Butirama, gente, eles... É pra tudo quanto é lado. Mais de 3 mil moradores de rua estão vivendo em Goiânia, na região do centro e também no bairro de Campinas. Aí fica uma pergunta que é... Por que não se investe mais em câmeras de segurança, né? Já que não tem polícia, não tem guarda municipal, não tem como ter uma pessoa ou uma viatura em cada rua, deveria utilizar a tecnologia. Hoje, o... Elias, que tá aí, né? Elias, me dá uma câmera, por exemplo... Me dá aquela da T7, só pra você ver o tanto que seria mais barato e eficiente, né? Me dá uma imagem de uma câmera aqui da Record. Aí, ó, tá vendo? Me dá lá... Aí, enche na tela. Tá vendo? Essa câmera aqui da Record fica ali naquele cruzamento da T7, né? Que vai lá pro Buendo, já de América. Olha aí. Ela aproxima ou essa aí não aproxima, Elias? Olha pra você ver. Uma câmera como essa, gente, dá pra vigiar, né? Me dá aquela do Oreo. Me dá a câmera lá do Oreo. Olha aí, ó. Tá vendo? Aproxima de uma rua lá. Não vamos identificar a placa de carro, não, mas... Olha aí, ó. Essa câmera da Record tá lá no edifício Oreo. Olha aí, ó. Tá, olha aí. Você dá pra ver tudo. Dá pra ver tudo que tá acontecendo. Agora, imagina encher o centro, encher a cidade desse tipo de câmera. Olha aí. Dá pra ler. Gente, olha aí. Dá pra você ver tudo lá, ó. Essa câmera tá lá no edifício Oreo. Eu não sei quantos andares pra cima. Dá pra ver tudo, né? Pega uma outra avenida maior, mais longe. Olha aí, ó. Dá pra ver tudo. Ou seja, gente, é só querer. É só usar a tecnologia. A gente não precisa de uma viatura em cada rua. A gente não precisa de uma viatura em cada bairro. Usa a tecnologia. Numa central ali com dois, três policiais trabalhando. Dá pra fazer isso aí, ó. Olha aí. Essa câmera tá em cima de um prédio no Bueno. Em cima desse prédio a gente vê quase que toda a cidade. Olha isso aí. Ou seja, se o poder público quiser, é muito fácil. É muito fácil. Pega uma rua dessa aí, ó, como onde a Natália está, aí no centro. Coloca uma câmera. Gente, são quilômetros ali, ó. Essa câmera consegue monitorar quilômetros. Ou seja, basta ter boa vontade de resolver o problema. Natália, a gente continua de olho nesse problema, mas enquanto... A cabagem não vai conseguir. Mas enquanto não achar uma solução. Aí, por outro lado, Natália, a gente tem muitas autoridades que mais atrapalham do que ajudam nesse negócio. Vamos pegar um caso de São Paulo e trazer aqui pra Goiânia. Em São Paulo anunciou a internação compulsória, a internação à força de usuário de drogas. Aí, meu amigo, é tudo quanto é representante de direitos disso. Não, não pode internar a força, não pode internar a força. Mas qual é a saída? Qual é a saída? Você que é ligado a direitos humanos, de tudo quanto é entidade, não pode levar a força pra internação. Mas ele vai ser assassinado. O que que é pior? Pegar um usuário desse e levar pra uma clínica e falar, você vai fazer um tratamento, você vai fazer uma desintoxicação e depois você vê o que você quer da vida? É melhor isso ou deixar ele ser assassinado na rua pelo traficante? É um debate. É um debate. Fazer o quê? Ah, mas as universidades têm pesquisa falando que não pode internar a força, que não vai resolver. Mas o que vai resolver, então? Apresenta uma solução. A polícia não pode prender se não estiver praticando crime. A prefeitura não pode obrigar ir para um abrigo porque ele tem o direito de ir e vir. O comerciante não pode expulsar da porta porque ele também pode ficar nas ruas. Ou seja, e aí? Fazer o quê? Obrigado, Natália. A gente continua acompanhando esse caso aí. Então, o problema aqui no Brasil é o ponto contra. Não faz nada, mas aí quando alguém pensa em alguma coisa, está lá a turma questionando.